Olá! Oi! Hello! Olá, curiosas! Olá, curiosos! Eu me chamo Lara Curiosa! E eu me chamo Mauro Curiosa! E sejam bem-vindos ao canal Lara Curiosa Souza! Gente, vocês devem estar se perguntando... Lara, por que você tá assim? Gente, eu tô com gripe! Isso mesmo, gente! Mas mesmo assim... Deu pra perceber! Ai, gente! Mal começa o vídeo e ela já fica me atrapalhando! Mas, gente! Mesmo assim, eu ouvi gravar pra vocês! E hoje... E hoje o vídeo, gente, a gente vai gravar Menina Corajosa e Menina Medrosa! Então, gente! Eu não tenho muita coisa pra dizer pra vocês! Então, já deixe o seu like! Se inscreva no canal pra virar uma curiosa ou um curioso! E vamos lá! E se você quiser assistir, acompanhe o vídeo na sua sala, na sua cozinha, no seu... Banheiro... Banheiro... No seu carro... Ou com sua família! Gente, agora a gente vai ver a Medrosa tomando injeção! Será que ela vai ficar com medo? Olá, tudo bem? Olá, o quê? Eu quero saber a sua idade, o seu nome... Eu tenho 8 anos e... Meu nome é Laura... É... Sua mãe falou que você tava doente... É... E eu vou te dar... Não! Quem disse que eu tô doente? Eu tô boinha! Minha mãe tá... Dizendo que... É... É... Quebra a agulha! Não! Não quebre não! É só uma coisinha geladinha! Não! Uma picadinha! Sai daqui! Não encosta! Se você encostar em mim... Não! Só uma picadinha! Sai! É só uma picadinha! Quem disse que eu tomo injeção? É só uma picadinha! Que picadinha? Por que você não testa em você mesma? Mas não vai fazer fake em mim! Ah! Mas tô nem aí! Dá! Dá! Minha mãe disse que é pra dar injeção em... Sai! Tchau! Não! Tchau! Tchau! Obrigada! Agora é a corajosa tomando injeção! Olá, tudo bem? Tudo! Tá tudo ótimo! Hoje é meu dia preferido! Ai meu Deus! Ai! Ai! Pode dar! Sério? Pode dar! Você não tá com medo? Não! Pode dar! Sério? Sério! É lá de primeiro eu tenho que saber a sua idade... Eu tenho 8 anos e meu nome é Laura! Pode dar! Calma! Eu preciso saber o que você tá sentindo, essas coisas! É... O que é que eu tô com isso? Eu tô com gripe, tosse e tô vomitando muito! Pode dar! Tudo bem! Eu esqueci! Você vai ter que me dizer mais coisas! Tipo... Como ela... Peraída! Você tá... Você tá... Você veio com seus pais? É... Vim! Mas eles não falaram nada sobre... É... Ninguém falou sobre seus pais! É... 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 Eu vim com meus pais e eles estão conversando lá com o doutor! Mas... Mas... Aí eles disseram que era pra mim! Ah... Tudo bem! Já que você quer tomar banho, né? Só vai ser uma brincadeira! Nossa! Você foi muito corajosa! Pode dar! Pode dar! Ah! Mas eu já dei! Já acabou? Já! Tá bom! Tchau! 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 Gente! Agora é... Medrosa assistindo filme de... Terror! Oi irmã! Olha aquele filme ali ó! Eita! 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 Tira! Oh! Tchau! 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 Ai... É só o sanguezinho! Eita porra! Arrugou a cabeça! Tá? bas sensato... Eu mais! A porta! Olha a porta arranjindo! Meu Deus! Eu vou tirar! Tchau! Agora é a corajosa assistindo um filme de Terror! Oi irmã! Aquele filme ali ó! Que lindo! Tchau! Eita, arrancou a cabeça Ai, que vídeo legal Filme Então, filme Ai, olha Ele tá arrancou a perna Olha, a porta tá arranjindo Eita Olha, ele vai quebrar a cabeça dele Eu tô assistindo Ele vai quebrar a cabeça Ele vai quebrar a cabeça Olha Nossa, é muito legal Agora é no outro Agora, pessoal, é a Medrosa sabendo que vai no dentista Vamos ver se ela vai querer ir Oi, filha, tudo bem, meu amor? Não Filha, você precisa ir no dentista, vamos? Não Pra arrumar os dentinhos, botar o aparelho Não Não, filha, mas é legal, é divertido Divertido? Não Filha Não 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 Tudo bem Não Menina Agora ela vai ficar com os dentes todos podres Agora é A Vem pra cá, Laura Você não tá na câmera Agora é a corajosa indo ao dentista Filha Você tá preparada pra ir no dentista? Sim Sim Você tá escovando os dentes? Sim 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 Meu Deus Sim Tudo bem, então vamos Sim Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.